Tudo de bom pra você assinante do Sport TV e do Premiere Esportes em todo o Brasil a partir de agora aqui direto de Recife na Ilha do Retiro nós vamos acompanhar um clássico do futebol brasileiro pela 12ª rodada do Brasileirão 2001 Esporte Santos, o esporte na zona de rebaixamento buscando uma vitória e o Santos que vem de um grande resultado diante do América Mineiro por 3 a 0 na Vila Belmiro o Santos com Marcelinho Carioca, com Viola, com Robert e o esporte que dispensou os jogadores vivendo um clima difícil nós vamos até o gramado aqui da Ilha do Retiro que recebe um público razoável pro jogo Esporte Santos Leonardo Bores e Rui Guilherme vão confirmar os times de Esporte Santos começando pelo Esporte com você Leonardo Bores o Esporte Clube do Recife do técnico Júlio César Espinosa que se perder hoje pode sair do cargo de treinador do rubro negro pernambucano 1, Marcelo Moreto 2, Saulo 3, Erlon 4, Alex Pinho 7, Kiko 6, Valpilar 5, Axel 8, Edu Manga 10, Ricardinho 9, Robinho 11, Júnior Amorim A escalação agora do time do Santos com o repórter Rui Guilherme definido pelo técnico Cabralzinho 1, Pitarelli 4, Russo 2, Preto 5, Galvão 3, Léo 6, Marcelo Silva 8, Elano 11, Renato 7, Marcelinho 9, Viola e 10, Robert O trio de arbitragem Antônio Pereira da Silva de Goiás auxiliado por José Nilman do Rio Grande do Norte e também veio do Rio Grande do Norte o outro assistente o Júlio César Beck até hoje tivemos 19 jogos em campeonatos brasileiros envolvendo o Esporte Santos 9 vitórias da equipe da Vila Belmiro 5 empates e 5 vitórias do Esporte no gramado mais uma vez Leonardo Boris e Rui Guilherme muito bem conversar com o técnico Júlio César Espinosa Júlio, como é que está o time do Esporte, o astral da equipe do Esporte para essa partida contra o Santos? Nós vemos de algumas derrotas, alguns jogos que não foram bons mas nós estamos esperando fazer um bom jogo hoje para recomeçar aquilo da forma como nós iniciamos o campeonato uma equipe forte o astral evidentemente quem faz é o resultado o resultado vai fazendo, vai melhorando Agora e o astral do técnico Júlio César Espinosa porque notícias não conta que o técnico Carlos Alberto Silva estaria sendo convidado pela diretoria rubro-negra? Normal, meu astral, normal fazer o meu trabalho com calma, com tranquilidade levar essa equipe uma vitória, eu espero hoje e deixar as coisas ocorrer ao seu transcurso normal Inclusive a notícia aqui em Recife é que o Carlos Alberto Silva até teria recusado um convite do Gama, que também demitiu seu treinador para dirigir a equipe de Brasília já dando a entender que realmente estaria mantendo contatos com a diretoria do Esporte Do outro lado, o repórter Rui Guilherme trazendo informações, detalhes do Santos O técnico Cabralzinho aposta na dupla de ataque Marcelinho e Viola jogaram juntos no Corinthians e também aposta em Robert o Santos que hoje vai jogar no sistema 4-3-3 abandona o 3-5-2 João Melhora a cada instante aqui no estádio da Ilha do Retiro pela campanha do Esporte o público pode ser considerado até bom o Esporte que conseguiu a sua última vitória no Campeonato Brasileiro no dia 19 de Agosto aqui mesmo na Ilha do Retiro quando venceu a equipe do Corinthians por 2 a 1 com gols do Júnior Amorim e do Edu Manga Vamos então para o início do jogo expectativa de uma boa partida, né Raul Plasma? É, sem dúvida alguma pela necessidade que tem o Esporte acreditando que ele pode se reabilitar e do outro lado a garantia de um bom espetáculo um time que tem uma boa técnica ótima técnica vamos colocar assim com Marcelinho, com Viola, com Robert não precisa dizer absolutamente mais nada Você é assinante do Esporte TV na cidade de São Paulo e na cidade de Santos junto com a gente acompanhando Esporte Santos e no restante do Brasil no Premier pelo sistema Pay Per View grande clássico, hein? Esporte Santos Campeonato Brasileiro a bola está rolando começa aqui na Ilha do Retiro esse jogo que promete ser muito bom já o Esporte indo para o campo de ataque apareceu ali atrás para cortar na zaga o jogador que é o Preto chegando essa bola aqui na esquerda para o Ricardinho ele é um jogador muito rápido e do Manga tentou o cruzamento apareceu o Preto dentro da área do Santos para atirar Viola Marcelinho Carioca assumindo a responsabilidade do time vai conquistando aos poucos aí a torcida santista em dois jogos no Santos o Marcelinho fez dois gols contra o Guarani de pênalti contra o América Menino no último domingo uma boa média aí do Marcelinho o polêmico Marcelinho Carioca e a torcida do Esporte dando uma demonstração de amor ao time já no começo do jogo gritando aqui Esporte, Esporte, Esporte fazendo a sua parte tentando empurrar o time para cima o Esporte é o 25º colocado com oito pontos está entre os quatro na zona de rebaixamento a direção do Esporte que anunciou a contratação do goleiro Adinanda portuguesa de Desportos e também do atacante Eliel que jogou no Botafogo do Rio estava no Belenense de Portugal falta em cima do Ricardinho já cobrado a bola vai viajando na área saiu tranquilo para fazer a defesa o Pitarelli está no lugar aí do Fábio Costa Fábio Costa não foi relacionado pelo técnico Cabralzinho para esse jogo de hoje aqui em Recife ele que foi expulso contra o Guarani brigou com alguns companheiros foi multado em 40% dos seus salários e não foi relacionado olha o Robert arriscando de longe Marcelo Moreto de soco ele mandou para a linha de fundo belo chute do Robert pegando com a esquerda você está revendo e o Marcelo Moreto preferiu não arriscar e aí sempre uma situação de perigo para o adversário Marcelinho o Carioca indo para a cobrança de escanteio ele preferiu bater curtinho tocou para o Robert mais uma vez Marcelinho mandou para a área com muito efeito Marcelo Moreto não achou nada tiro de meta para o esporte e o torcedor pernambucano já fica um pouco desconfiado com o Marcelo porque ele falhou em um dos gols no último domingo no Palestra Itália quando o Palmeiras venceu o esporte por 3 a 0 exatamente no terceiro gol do Palmeiras do Thiago e o Moreto já jogou quatro partidas e levou seis gols nesse brasileiro João Guilherme situação complicada para o goleiro ele falhou no jogo anterior e já começa com toda essa pressão no jogo não com muita firmeza apesar da primeira defesa ter sido muito boa no complemento na cobrança do escanteio na sequência do lance no chute do Marcelinho ele saiu perdido é uma bola que não dá para você antecipar você tem que esperar então ele cometeu esse erro mas para a sorte dele a bola acabou não entrando então ainda é tempo de se recuperar vem aí o Val Pilar arrancando na base da força a sobra do Ricardinho houve a falta pelo menos foi essa a impressão aconteceu a falta mas o Antônio Pereira da Silva mandou seguir descendo o Kiko aqui pela esquerda trabalha a bola pelo time do esporte quase três minutos do primeiro tempo ainda o Kiko levou bem na linha de fundo fez o cruzamento o Edu Manga fechava na segunda trave é tiro de meta para o goleiro Pitarelli fazer a cobrança você está revendo aí o lance em cima do Ricardinho o preto estava em cima dele o que você achou Raul? eu não achei não ele saltou quer dizer claro que há o choque sempre o futebol é um esporte de contato e não é qualquer esbarrãozinho que o juiz deve marcar quer dizer ele saltou não fez questão como eu digo sempre de ficar em pé mas o lance foi normal Marcelinho sempre o toque de qualidade de primeira aqui pelo meio buscando o Renato chegou ali por trás e cometeu a falta o Ricardinho falta já cobrada pelo Renato Renato que foi revelado pelo Guarani de Campinas conhecido como Renatinho natural de Santa Mercedes no interior de São Paulo bola recuada para o Pitarelli Pitarelli está recebendo essa chance do Cabralzinho porque ele fez defesas incríveis domingo na Vila Belmiro quando o Santos venceu a América Mineiro por 3 a 0 é o Fábio também já vem jogando bem há muito tempo o grande adversário do Fábio é que ele tem um temperamento muito forte aliás ele tem temperamento e o estupim curto então isso pode tirar dele uma possibilidade muito grande de ele chegar rápido mais alto é preciso ter tranquilidade principalmente nessa posição é preciso ter muito equilíbrio para que ele continue exercendo sua profissão bem porque tem uma técnica ótima e o Fábio Costa que nem veio aqui a Recife Raul ele ainda se recupera de uma contusão o Cabralzinho preferiu inclusive deixá-lo fora Alex Pinho saiu jogando errado Viola tentou fazer o corte saiu jogando o time do esporte dois jogadores do time do Santos atuaram pela Copa João Avelange ano passado pelo esporte o goleiro Pitarelli e também o lateral direito o Russo e o Fábio Costa com certeza está acompanhando a transmissão do EsporteV e ouviu aí os conselhos de Raul Plasma durante muitos anos um dos principais goleiros do futebol brasileiro e o Fábio Costa realmente tem um potencial muito grande bola com o Léo pela esquerda Robert se movimentando jogando um grande futebol vivendo uma grande fase mais uma vez para o Léo lá na frente conseguiu o cruzamento Marcelinho fechava apareceu ali dentro da área o Val Pilar uma saída perigosa errada Robert cruzando Alex Pinho voltou para o Marcelinho deixou o pé ali o Marcelinho a sobra é do Renato Viola encontrando seu bom futebol no Santos depois de passar alguns anos no Vasco sem jogar bem o Viola ali uma falta marcada o Edu Manga voltou cometeu a falta o Marcelinho fica olhando ali para o Edu Manga Marcelinho não gostou muito não da entrada do Edu em relação ao Viola enquanto você revelou o lance foi a entrada do Edu no Viola é verdade o Viola se desmotivou muito porque foi o negócio de entra e sai do Tibre é jogador que desanima um pouco com essa situação quatro faltas do jogo até o momento Renato mandando para a área olha o toque de cabeça dominando ali o Elano tentando o chute dentro da área foi marcada a falta a favor do time do esporte diga aí Raul só para complementar João alguns jogadores reagem diferente quando vão para a reserva eles vibram mais eles vão mais a luta o temperamento do Viola é se aborrecer baixar um pouco a cabeça e aceitar aliás ele tem tido um comportamento excepcional em relação aos clubes onde andou nunca fez uma onda sequer aceita tudo muito bem cumpre aí apesar de ter chegado atrasado outro dia que mora em São Paulo e treina e joga no Santos outro dia chegou atrasado mas porque ele foi assaltado é verdade teve um motivo é verdade teve um motivo mas ele sempre ele é cumpridor das suas obrigações é um ótimo profissional é um artilheiro sem dúvida aqui pela esquerda Júnior Amorim estamos com quase 7 minutos do primeiro tempo na Ilha do Retiro você acompanhando no Esporte TV na cidade de São Paulo e na cidade de Santos e no resto do Brasil no Premiere Esportes Esporte Santos acerrado chegou primeiro ali o Léo para fazer o corte Renato sai jogando Robert sempre organizando as jogadas do Santos a volta do Marcelo Silva abertura com o Léo olha aí o Adiel fazendo o primeiro gol dessa 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Botafogo de Ribeirão Preto 1, São Caetano 0 olha o cruzamento Marcelinho de cabeça a bola passa trisca ali o travessão e vai pela linha de fundo o Marcelinho não acredita mas foi uma ótima chance que cruzamento do Robert milimétrico você está revendo Esporte TV e Premier no Campeonato Brasileiro Banco Real o banco da sua vida saiu tranquilo ali o Pitarelli número de finalizações o Esporte até o momento não finalizou o Santos já duas vezes uma com o Robert num chute ali na intermediária e depois essa cabeçada no Marcelinho que você acabou de ver você viu ali o Russo lateral direito que durante muito tempo jogou aqui no Esporte aliás apareceu para o futebol brasileiro com destaque jogando aqui no Esporte trabalhando pelo meio o Axel o Axel está substituindo o Leomar no jogo de hoje o Leomar está fora da equipe na partida de hoje recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Palmeiras o mesmo acontecendo com o zagueiro Sandro Blum quem está de volta depois de quatro partidas de suspensão automática Alex Pinho esse é o Leonardo Boris trazendo todos os detalhes do time do Esporte boa abertura do Robinho para o Kiko jogador que veio do Juventude de Caxias do Sul limpou bem o lance ainda o Kiko demorou Ricardinho pelo meio é do Manga Pitarelli faz uma boa defesa aí mostrando que realmente está numa ótima fase o goleiro do Santos Pitarelli bola sobrou para o Edumanga que mandou para o gol e o Pitarelli fez uma defesa o Robinho em cima uma defesa complicada né é complicada você viu ali que o Renato não conseguiu dominar ela acabou escapando e a presença bem posicionado ali mais uma vez Edumanga né o Santos está melhor o time do Esporte está um pouco intranquilo e tem razões para isso né mas vai aí criando ou pelo menos criou uma boa situação para marcar aí primeiro que o Santos que já teve duas ou três Júnior Amorim achando Robinho Robinho que veio do Remo de Belém do Pará Edumanga sempre o toque com categoria abrindo para o Kiko aqui atrás Valpilar está pedindo vai passar o Edumanga aqui pela esquerda boa bola para o Ricardinho dentro da área o cruzamento corta a zaga com o Argentino Galvão Marcelinho perdeu ali para o Edumanga insiste a equipe do Santos Renato e Edumanga brigando pela bola vai do Renato ele protege o Edu está ali em cima pressionando Renato é um jogador habilidoso revelado no Guarani conseguiu chutar lá para frente Robert passou bem a sobra é do Elano e ali a falta em cima do Elano que é natural de Iracemápolis Iracemápolis no interior de São Paulo começou no Guarani e jogou também na Inter de Limeiro o Elano dos 11 gols que o Sport fez no Campeonato Brasileiro oito foram no primeiro tempo três no segundo o tempo dez e dentro da área fora da área um gol o artilheiro é Edumanga com cinco gols o Sport está deixando a desejar nesse campeonato brasileiro em casa duas vitórias dois empates uma derrota exatamente para o Cruzeiro sempre foi muito complicado enfrentar o Sport aqui na Ilha do Retiro estádio Aldemar Costa Carvalho e mais um detalhe João Guilherme depois do ataque olha o cruzamento saiu bem ali o Marcelo Moreto com tranquilidade na frente do Viola diga Leonardo Bóris o Sport não vence há exatos 30 dias a última vitória dia 19 de agosto dois a um no Corinthians aqui na Ilha do Retiro situação complicada vem aí a cinco jogos sem vencer o time do Sport na zona de rebaixamento é o 25º colocado com oito pontos Edu Manga trocando para o Val Pilar deixando com o Edu Manga aqui pelo meio com o Axel volante que tem qualidade o Axel deixando para o Edu em cima dele está o Elano trabalha bem o Edu com o Axel botou o escapulio ali da falta vem o Axel torcedor do Sport gostou aplaudiu o lance 11 minutos do primeiro tempo na iva do Retiro Antônio Pereira da Silva parou e marcou a falta no Ricardinho aí está o Ricardinho que vai ganhar uma chance vai ganhar uma oportunidade no time do Sport dada pelo técnico Júlio Espinosa vai aproveitando a brecha que vai sendo dada pela ausência do Marcelo Passos como o Leonardo Bori já informou o Marcelo Passos está com uma contratura muscular número de faltas cinco do Sport quatro do time do Santos nove faltas até o momento no jogo Kiko se prepara para a cobrança Pitarelli é um goleiro de 1,93m lá dentro o Dario Edu Manga também o Alex Pinho olha o cruzamento Edu Manga estava livre apareceu o Galvão para atirar Júnior Amorim caiu no gravado não marcou a falta a arbitragem jogadores do Sport reclamam aí o tibre do Santos com o Robert Marcelinho fica pedindo aqui pela direita Viola Marcelinho ficou pedindo o Robert não passou Viola abriu bem lá pela esquerda com o Léo e a torcida do Sport pegou no pé aqui do árbitro porque não marcou a falta no Júnior Amorim olha o Marcelinho recebeu dentro da área tocou com a mão porque tentou dominar o Marcelinho ele sentiu que a bola ia escapulir acabou tocando com a mão estava atento ali o Antônio Pereira da Silva amanhã você vai acompanhar no Premiere Esportes grandes jogos você está revendo aí o lance do Marcelinho não entender do Antônio Pereira da Silva ele tocou intencionalmente com a mão na bola amanhã amanhã no Premiere Esportes pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Flamengo e Vitória Bahia e Grêmio que seria hoje o jogo foi adiado por causa das fortes chuvas em Salvador América Mineira e Fluminense Coritiba e São Paulo todos esses jogos amanhã a partir de 8 da noite você vai acompanhar no Premiere Esportes pelo sistema Pay Per View saindo os gols dessa rodada do Campeonato Brasileiro você vai ficar sabendo você já viu que o Botafogo de Ribeirão Preto vai vencendo o São Caetano em São Caetano por 1 a 0 gol do Adiel Edu Manga tocando para o Axel aberto lá pela direita o Russo pede olha o cruzamento o Robinho dominou dentro da área fugiu sobrou para o Ricardinho linda a finta ajeitou no meio aí no Robinho perdeu o ângulo preferiu voltar essa bola com o Saulo aperta o time do Esporte Axel lançando na área para o Ricardinho Pitarelli saiu para fazer a defesa o goleiro do Santos Esporte VEI Premier no Campeonato Brasileiro Interlig DDI 23 o mundo inteiro por menos de um real o time do Esporte vai tocando a bola no meio campo com o Edu Manga Saulo está partindo livre lá pela direita Robinho está pedindo na entrada da área Júnior Amorim mais uma vez o Robinho bate aqui na esquerda para o Kiko Kiko partiu limpa bem o lance manda para o gol Pitarelli então larga mais uma vez a bola Pitarelli Raul Blasman 14 minutos do primeiro tempo e o jogo aqui na Ilha do Retiro Raul eu sei que você me chamou porque você está notando que o Esporte está começando a jogar bem exatamente Raul é claro o Esporte saiu para cima primeiro colocou um pouco de uma forte marcação pressionou muito o time do Santos na saída de bola isso deu resultado claro que não dá para fazer isso durante 90 minutos mas criando situações e o grande maestro mais uma vez o Edu e o Ricardinho que vai muito bem Robert mais uma vez arriscando para o gol está chutando de longe o Robert está pegando bem na bola houve desvio ali na zaga do time do Esporte escanteio aí o Pitarelli o Ricardinho que se machucou na partida contra o Cruzeiro aqui na Ilha do Retiro ficou de fora quatro partidas está voltando hoje Ricardinho é uma das esperanças do torcedor do Esporte é uma revelação aqui da Ilha olha o cruzamento olha o desvio bola na área tirou o Valpilar rebote era do Renato aparece ali para cortar o Kiko que está sempre aparecendo bem aqui pela esquerda no ataque do time do Esporte 15 minutos do primeiro tempo 0x0 o Esporte Santos você acompanhando no Esporte TV olha o Robert levou vantagem a bola não saiu o cruzamento Marcelinho pegou muito mal pegou mal o Marcelinho mas o assistente já havia indicado que a bola tinha saído mas seguiu o lance é agora o terreno irregular que fez com que o Marcelinho perdesse o tempo da chegada da bola ela quicou e acabou perdendo o time exato por isso perdeu uma grande oportunidade e a gente está vendo aqui que a bola não saiu não ela ficou presa ali entre o Valpilar e o Robert acertou a arbitragem acertou o Antônio Pereira da Silva preto acabou se complicando na saída vem o time do Esporte Robinho apareceu preto jogador que veio do time júnior do Santos para a equipe principal Russo fica sem opção ali o Russo Russo que está jogando na sua cidade ele nasceu aqui em Recife o Russo Edu Manga falta jogou duro ali o Renato cometeu a falta por trás no Edu Manga João Guilherme se for contar mesmo os desfalques do time do Esporte Luiz Antônio Marcelo Passos e Tinho no Departamento Médico Leomar e Sandro Blum cumprindo suspensão automática e mais o Aldrovani que está fora do campeonato brasileiro é ali o Marcelinho Carioca falando com o Val Pilar Marcelinho sempre sendo muito provocado é um jogador polêmico Marcelinho lançamento lá na frente o Robinho chegou na bola com disposição empurrou o Russo e o Antônio Pereira da Silva acabou marcando a falta do Robinho em cima do Russo Russo e Preto ficam trocando bola ali atrás você viu como usou o cotovelo ali o Robinho realmente deslocou o Russo ela fica presa aqui atrás Cabralzinho está pedindo para a equipe abrir sair rápido com um toque de bola pedindo principalmente para que abra pelo setor direito o jogador Marcelinho as orientações o Cabralzinho e o Raul Blasman é exatamente por aí agora ficou claro também o erro crasso aí na defesa na hora que partiu o lançamento o jogador de defesa o Preto depois que a bola tinha partido e viajado uns 10 metros ele sai para deixar o atacante Robinho do esporte em condição irregular quer dizer isso não pode acontecer porque a marcação do impedimento é na hora que você toca na bola aí o detalhe do Raul Blasman comentarista do Esporte V do Premier hoje aqui na ilha do Retiro Esporte Santos 0 a 0 até o momento olha o Robert marcou a falta o Lima Antônio Pereira da Silva do Axial em cima do Robert Robert que foi chamado para a seleção brasileira pelo técnico Leão e boa parte da torcida do Santos que era a volta dele olha o Léo limpou o lance e mandou para o gol a bola passa adentro estava o goleiro Marcelo Moreto mas o Léo apareceu bem ali pela lateral esquerda é um jogador que vem se destacando na posição no futebol brasileiro o Léo como lateral esquerda no ano passado na Vila Belmiro pela Copa João Avelange o Esporte perdeu para o Santos por 3 a 1 e o Atlético Mineiro faz 1 a 0 na Ponte Preta em Campinas o Atlético Mineiro vem fazendo uma campanha excepcional dirigido pelo Leverkup tem 23 pontos é o terceiro colocado o líder é o Palmeiras com 28 o São Caetano que vai perdendo para o Botafogo de Ribeirão Preto está em segundo com 25 e o Atlético está em terceiro com 23 Fluminense é o quarto com 22 pontos o Bahia o quinto com 19 Paraná São Paulo e Botafogo completando aí o grupo dos 8 primeiros lembrando que os 8 primeiros colocados nessa fase vão passar para as quartas de final o Leverkup que comandou o esporte por 23 partidas 13 vitórias 3 empates e 7 derrotas e não conseguiu né Boris levar o esporte ao sonhado hexacampeonato pernambucano só o Náutico é hexa no futebol de Pernambuco Marcelinho Carioca ali pelo meio tentou a tabela com o Viola o entrosamento dessa dupla é perfeito a sobra é do Renato para o Viola a bola bateu nas costas do Viola já o técnico Júlio Espinosa tem 17 jogos no comando do esporte 4 vitórias 3 empates e 10 derrotas olha o esporte tem uma boa situação no jogo hein Ricardinho boa virada viu bem o Saulo Robinho está lá dentro da área Ricardinho também se movimenta ainda o Saulo esperou demais Léo na marcação Saulo tentava o cruzamento ele ficou sem opção ficou esperando e deu tempo da defesa do Santos toda a voltar você viu que o Léo chegou bem ali fechando e mandando para o escanteio aí o técnico Júlio Espinosa está sendo muito pressionado caso o time perca hoje o Júlio pode perder a condição de técnico do esporte abre a cobrança do escanteio lá pelo outro lado o Kiko Edu Manga está dentro da área também o Alex Pinho Robinho fechando na primeira trave acabou afastando ali o Marcelo Silva mais uma vez o Kiko Ricardinho está pedindo aqui pelo meio Edu Manga se apresenta sempre a bola no pé do Edu para organizar a jogada tocando para o Axel pode arriscar de longe preferiu na passagem Saulo se apresenta lá dentro da área o Júnior Amorim o cruzamento o Ricardinho ajeitou o Júnior Amorim pegou de primeira ajeitada do Ricardinho o Júnior Amorim chutando e a bola passando pela linha de fundo você está revendo o lance o Ricardinho tentou na verdade dominar mas o Júnior Amorim acabou chutando e chutando mal ele que veio do Fortaleza para a equipe do Esporte começou no União São João de Araras passou pelo Botafogo do Rio de Janeiro e os dois times finalizando três vezes até o momento aqui na Ilha do Retiro os números da equipe de scout do EsporteV detalhando mostrando para você assinante do EsporteV e do Premier o que está acontecendo dentro de campo no jogo Esporte Santos ali o Preto subiu Júnior Amorim tentou o toque para o Robinho Pitarelli atento em relação ao técnico Carlos Alberto Silva dito por ele mesmo ele foi convidado pelo Esporte ou melhor contactado pelo Esporte na última sexta-feira recebeu um convite do Gama e disse a direção do Gama que ficaria muito à vontade a direção para contratar outro treinador ele está no aguardo do que pode acontecer na Ilha do Retiro informações importantes aí com Leonardo Boris Rui Guilherme está acompanhando a equipe do Santos Marcelinho Carioca tocando para o Renato grande bola Renato pode arriscar dali para o gol Marcelo Moreto boa defesa do Marcelo Moreto não dava para segurar essa bola ele acabou espalmando ali para a entrada da área na sequência o Robert não conseguiu o domínio é lateral para a equipe do Esporte você está revendo aí o bom chute do Renato time do Esporte ali na defesa está dando muito espaço para o Santos chutar Raul você viu que a liberdade que tinha o jogador do Santos ele ajeitou teve tempo para tudo para finalizar há um erro de marcação evidentemente que muitas vezes criado porque o time do Santos puxa para o lado esquerdo a defesa abre um pouquinho a proteção da cabeça da área ela vai para o lado também então o homem que vem de trás ele sempre entra no vazio olha aí boa jogada Elano bom lançamento para o Russo Viola está pelo meio o Russo limpou chutou para o gol Marcelo Moreto é um seguro e o Valpilar tira porque o Russo vinha de novo cheio de vontade para chutar essa bola para o gol dos 22 gols que tomou até agora na competição 11 no primeiro tempo 11 no segundo tempo 15 dentro da área 7 fora da área João Guilherme são os números as estatísticas todos os detalhes da campanha do Esporte com Leonardo Boris aí o Júlio Espinosa Kleber Atlético Paranaense 1 Internacional 0 bom resultado para o Atlético e você viu agora há pouco ali que o Goiás fez 1 a 0 no Mineirão diante do Cruzeiro gol do Bilu jogadas em linha de fundo duas do Esporte e quatro do Santos você fica muito bem informado aqui no EsporteV todos os detalhes do Brasileirão 2001 o maior campeonato de futebol do mundo situação do Ivo Vortman no Cruzeiro delicadíssima se perder hoje para o Goiás compensação o Atlético Paranaense que o Geninho vai conseguindo aí a sua segunda vitória ele que dirigiu aqui o time do Santos e pediu para sair é o Esporte e o Internacional melhor dizendo né Raul que vinha bem no campeonato vai completando aí caso perca hoje para o Atlético estamos no início do jogo seu quarto jogo sem uma vitória na competição é o sobe e desce desse campeonato brasileiro muito equilibrado Kiko Robinho Antônio Pereira da Silva teve que desviar ali Axel Axel é um jogador que sofreu muito com as contusões foi revelado pelo próprio Santos o Axel deve ser uma emoção especial para o Axel enfrentar o time do Santos é onde ele começou Robert cruzamento a bola muito forte acaba saindo o EsporteV e Premier no campeonato brasileiro novo Siena mais que um carro uma conquista você pode acessar a página do EsporteV na internet o endereço eletrônico anote aí www.esportev.com.br todas as informações do Brasileirão 2001 é estatística dos jogos ao vivo olha aí o Robinho tocando para o Edu Manga boa tabela para o Ricardinho dentro da área para o Júnior Amorim pressiona o time do Esporte é bota do Saulo esse jogo é fundamental para o Esporte tem oito pontos uma campanha muito ruim uma das piores campanhas do Esporte na história do campeonato brasileiro o Santos João é o segundo clube que mais gol de cabeça marcou oito só é superado pelo Corinthians que marcou nove mais um gol do Atlético Mineiro em Campinas Alexandre de novo 2 a 0 para o Atlético resultado excepcional para a equipe de Belo Horizonte Robert na área para o Marcelinho livre livre dominou chutou cruzado Alex Pinho como o Raul já disse é que os espaços são grandes ali na defesa do time do Esporte Júnior Amorim chama alguém ali para aparecer Edu Manga bom lançamento do Edu para o Robinho só que ele adiantou demais e aí o torcedor do Esporte perdeu a paciência o Esporte já fez campanhas ruins em campeonatos brasileiros já já a gente conta essa história para você assinante apareceu bem ali Alex Pinho atrás e armou um lançamento para o Robinho Robinho jogador de muita força aí no Marcelo Silva olha o Robinho que disposição só que aí o passo saiu errado Russo o Esporte no ano passado fez uma boa Copa João Avelães dirigido pelo Emerson Leão ficou na quinta posição em 99 foi mal o Esporte ficou em vigésimo segundo em 93 ficou em vigésimo quinto em 74 foi o vigésimo sétimo em 80 foi o vigésimo nono mas já fez campanhas excelentes em 1987 a CBF considera o Esporte como campeão brasileiro em 85 foi o quinto colocado o Esporte é uma equipe que tem história dentro da competição Axel tomou a frente ali do Marcelinho Carioca aqui pelo meio sai jogando o Kiko é do Manga lá pela direita o Saulo Saulo está com a bola ele que é natural aqui de Recife estava jogando na equipe do São Caetano Saulo virado aqui meio no fogo para o Kiko que deu de presente essa bola para o Robert o Marcelinho pressionou vem o Viola Léo está livre lá pela esquerda viu bem o Viola tocou para o Léo chega bem o Santos pode ser o primeiro gol do time da Vila o Léo fechou para o meio sobrou para o Robert bateu para o gol olha o Marcelinho de primeira ele pegou para o gol e acabou chutando mal o Marcelinho viu o gol aberto e pegou de primeira é o segundo lance desse tipo que o Marcelinho tenta pegar de primeira e não se dá bem no jogo veja de novo é um jogador que pega muito bem na bola né Raul nós estamos revendo o lance pelo ângulo de cima confia muito na precisão dele só que mais uma vez não foi bem o Marcelinho é verdade na primeira no cruzamento o terreno irregular atrapalhou nessa não nessa ele entrou muito em cima da bola e aí acabou não pegando como deveria ter pego né então perdeu mais uma grande oportunidade é um jogo de lances de área né você viu que é lá e cá é um jogo mais aberto o esporte apresentando como você muito bem chamou a atenção alguns defeitos na marcação principalmente na cabeça de área não tem proteção os dois zagueiros ali Marcelinho ganhou bem tocou para o Robert voltou para o Marcelinho os dois vão fazendo uma boa tabela sobrou para o Viola na entrada da área limpou o lance o toque do Viola era um pouquinho mais à frente o Elano passou da bola voltou para o Léo o time do Santos vai tocando a bola o Elano pelo meio Viola dominou sobrou para o Elano chutou prensado voltou Robert golaço gol do Santos uma bomba do Robert que faz a festa do torcedor Santista na Ilha do Retiro e em todo o Brasil o Santos insistiu no rebote o Robert pegou de primeira com o pé esquerdo e não deu a menor chance para o goleiro Marcelo Moreto Robert faz a rede balançar na Ilha do Retiro aos 29 minutos o primeiro tempo agora Santos 1 esporte 0 Raul Plasman é foi uma pedrada você viu a paulada saiu o goleiro nem viu por onde ela passou agora um bom ataque do time do Santos com a participação mais uma vez do Viola brigando ali pela posse de bola dentro da área o ataque do Santos é fantástico o time às vezes sofre um pouco de pressão aqui mas na resposta ele sempre acaba causando olha aí Ricardinho falta Robert que marcou o quinto gol dele da competição e o décimo quinto do Santos foi o vigésimo terceiro gol que o esporte levou na competição muito bem portanto o Robert marcando mais um gol o quinto gol dele na competição é uma falta perigosa a favor do time do esporte a pressão em cima desses jogadores do esporte que já era grande agora aumenta ainda mais e o torcedor do time do esporte cumprindo seu papel está até em bom número aqui no estádio da Ilha do Retiro para apoiar a equipe Antônio Pereira da Silva marcando ali com o spray a distância de 9 metros e 15 da barreira Edu Manga é um jogador que tem muita qualidade na hora da batida na bola é uma esperança que tem o torcedor do esporte 31 minutos olha o Edu Manga batendo por cima Sport TV e Premiere no campeonato brasileiro Ball o melhor acesso à internet pelo menor preço do mercado a partir de amanhã você vai acompanhar no Sport TV a semifinal da Copa Davis entre Austrália e Suécia amanhã uma partida de simples a partir das nove da noite você vai acompanhar aqui no Sport TV o João Corinthians 1 Santa Cruz 0 gol do Renato e o Jota Júnior está narrando esse jogo para todo o Brasil no Sport TV menos para as cidades de São Paulo e Santos e já já nós vamos mostrar o gol já já nós vamos mostrar o gol do Renato para a equipe do Corinthians oi Guilherme jogaram uma muleta em cima do Cabralzinho a polícia teve que uma muleta é quase que acerta o Cabralzinho a polícia teve que ir atrás desse torcedor tentando encontrá-lo João bem uma situação até diferente aqui no estádio da Ilha do Retiro finalizações você viu o Sport 4 Santos 8 o Santos está finalizando mais um jogo Cabralzinho que voltou ao time do Santos no último domingo estreou foi vice-campeão brasileiro em 1995 numa decisão que todo santista não esquece e reclama até hoje do Márcio Rezende de Freitas contra o Botafogo ali a falta do Russo falta a favor do time do Sport e nós vamos ver agora o gol do Corinthians Renato a narração é do Jota Júnior o Ceará olha o Renato batendo belo gol do garoto Renato aliás nós temos tido gols bonitos nesse campeonato brasileiro e o Valdir acaba de empatar para o Santa Cruz e o Pacaembu bom jogo lá na Capitão Paulista Corinthians 1 Renato você viu o gol agora há pouco Santa Cruz agora empatou com o Valdir já já a gente vai mostrar o gol para você com a narração do Jota aqui pela esquerda vem o Kiko 33 minutos do primeiro tempo na Ilha do Retiro estádio com capacidade para 50 mil pessoas toque na esquerda Júnior Amorim boa bola buscar o Ricardinho na frente foi marcada a falta do Antônio Pereira da Silva do Ricardinho e está sentindo muito o Marcelo Silva ele vai se levantando aos poucos olha só o lance da falta mais uma vez e o Ricardinho acabou comentando agora o técnico Cabralzinho está conversando com o Russo pedindo para tocar mais a bola ter mais tranquilidade já que o Santos está vencendo o jogo vamos ver o gol do Santa Cruz e o gol do Valdir na narração do Jota Júnior veja os números aí na cronometragem bola para a área perigo saiu o goleiro gol é o Santa já deu a resposta logo na saída jogo fica bom lá no Pacaembu Marcelinho Carioca e o Batata já faz 2 a 1 para o Corinthians que jogão sequência de gol João Pacaembu Batata 2 para o Corinthians 1 para o Santa Cruz o Corinthians tem 11 desfalques para o jogo de hoje e o Vanderlei Luxemburgo está brigando lá com a diretoria corintiana e o técnico Ferdinando Teixeira se perder essa partida pode ser mais um desempregado é verdade a lista dos técnicos que estão perdendo o emprego vai aumentando cada vez mais nesse campeonato brasileiro aliás como todos os anos Edu Manga Kiko falta ali do Júnior Amorim falta em cima do Júnior Amorim cometida pelo Marcelo Silva João Guilherme o que a torcida no alambrado está falando para o Júlio Espinosa impublicável situação complicada realmente do Gaúcho Júlio Espinosa técnico do esporte 35 minutos do primeiro tempo 1 a 0 para o Santos gol do Robert olha o cruzamento fechou ali o Edu Manga vinha também o Alex Pinho cortou a defesa com o Galvão está jogando o garoto o Elano deixando para o Robert ele faz a ligação com velocidade buscando o toque pelo meio com o Marcelinho Renato ouço o abril aqui pela direita Marcelinho está pelo meio pedindo Renato protege prende Axel está na marcação ainda o Renato bem o Edu Manga deu o bote no posicionamento certo acabou tirando essa bola e aí fica parado sem ter opção e o torcedor do esporte cobre e cobra muito Ricardinho lateral para a equipe pernambucana Raul o que o esporte tem que fazer para buscar um empate nesse jogo olha o esporte está criando situações é um jogo que é jogado mais dentro das duas grandes áreas você viu aí o time do Santos atrás de repente ele sai e cria boas situações da mesma forma o esporte a diferença é que o Santos acertou o pé com o Robert uma paulada lá em cima sem chance o goleiro acabou abrindo o marcador mas poderia estar 1x1 por exemplo o time do esporte vai jogando com o Edu que é o homem que imagina uma situação que cria as situações lhe faltaria o auxílio de mais um mas o Ricardinho é o jogador também que marca a sua presença mas o jogo está equilibrado o Santos está marcando mais atrás agora e o time do esporte está fazendo exatamente aquilo que poderia fazer não dá para fazer mais do que isso e os gols vão saindo na 12ª rodada do campeonato brasileiro o Eberson lateral esquerdo que veio do americano de campos para o Internacional de Porto Alegre empatou Internacional 1 Atlético Paranaense 1 esse jogo você está acompanhando no Premiere Esports com a narração do Jader Rocha os comentários do Zenon e as reportagens do Luciano Calheiros aliás você pode acompanhar no Premiere hoje também Ponte Preta e Atlético Mineiro com Luiz Alfredo Cruzeiro e Goiás Goiás vai vencendo por 1x0 e daqui a pouco assim que a bola falar de rolar aqui no estádio da Ilha do Retiro nós vamos mostrar o gol do Batata o Corinthians fez 2x1 lá no Pacaembu o Sport TV está mostrando esse jogo menos para São Paulo e Santos que estão acompanhando com a gente nesse jogo aqui cruzamento e o Alex Pinho estava sozinho mas acabou mandando para escanteio e o escanteio sempre é uma falta ali para o Marcelinho Carioca ele coloca a bola onde quer Viola vai para a área vem para a área também o saqueiro Galvan Marcelo Silva olha o Marcelinho cobrando como é feito rebote do Santos Renato tirando errado ali falhou o Erlon abertura na esquerda para o Marcelinho Saulo dá um chutão para frente achou o Júnior na Mourinho livre Ricardinho está pelo meio 2x2 aí no Ricardinho ele recebeu mas estava adiantado estava impedido desperdiço uma boa chance o time do esporte vamos ver o gol do Batata o segundo do Corinthians no Pacaembu Júnior Renato que vai bater no escanteio Batata de cabeça gol bom toque de cabeça ali do Batata os números do jogo aqui Esporte Santos 1x0 para a equipe do Santos um impedimento para cada time Alplasma está com a gente analisando o jogo observando o jogo já 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 o Raul vai trazer um panorama para você assinante olha o Renato lá na frente Marcelinho livre na área limpou vai tentar o chute chegou o Erlon travando em cima dele Júnior Amorim Edu Manga voltando ao futebol brasileiro depois de 13 anos no exterior Edu tentou o lançamento para o Ricardinho Ricardinho chegou e cometeu a falta aqui no Marcelo Silva Raul o que você está achando do jogo é um jogo que está te agradando o que me chama a atenção é a presença também do jogador Renato do Santos que é um jogador que vem aqui na proteção dando a cobertura ele aparece lá na frente tem boa velocidade vai fazendo um pouco essa diferença e claro que a gente sabe da importância de um Marcelinho de um Viola de um Robert mas ele é esse complemento você o vê ali no lance marcando essa diferença faz realmente olha aí Axel tocando lá na frente para o Ricardinho de primeira Júnior Amorim chutou forte mas sem direção a bola saiu alta mas o torcedor do esporte gostou aqui na Ilha do Retiro e você viu a resposta do time do esporte que falta um pouquinho mais acertar a finalização mas ele também cria situações embora o Santos seja mais bem organizado o Santos é o time que tem mais técnica e o time do esporte vai mais na base da vontade da garra e da necessidade que tem de vencer hoje aqui se não fica pior a situação desculpa você acessa o site do EsporteV na internet www.esportev.com.br o endereço eletrônico do seu canal campeão na grande rede mundial de computadores e aí você terá todas as informações atualizadas do Brasileirão inclusive com a estatística do Scout ao Vivo dos Jogos todas as informações do Brasileirão de 2001 sobre os eventos que serão transmitidos que estão sendo transmitidos pelo EsporteV vocês têm no site do EsporteV na internet pela direita chega o Saulo tocando ali na frente para o Ricardinho como se mexe o Ricardinho Galvan zagueiro que começou no Racing de Ave Janeiro na Argentina em buscar jogo aqui atrás o Marcelinho e o Carioca o Robert está aberto o Marcelinho viu bem o Viola jogaram juntos no Corinthians de 94 até 1996 Marcelinho e Viola formaram uma grande dupla foram campeões paulistas campeões da Copa do Brasil e aí o lance da falta no Robert você viu ali que o Saulo cometeu a falta no camisa número 10 do Santos até agora nenhum cartão amarelo foi aplicado mas o Esporte na competição já levou 35 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos Viola trabalhando na intermediária Leonardo Boris acompanhando o Esporte Rui Guilherme acompanhando o Santos todas as informações Valpilar um jogador que veio do 13 de Campina Grande jogador de muita força Edu Manga e presente Russo enfiou na área Marcelinho pro meio que bela bola Robert no travessão inacreditável inacreditável o lance do Santos e essa bola explodindo no travessão do Robert que passa no Marcelinho esse é um lance que realmente merece destaque impressionante sem dúvida alguma no erro do Edu que é o melhor jogador do time acaba concedendo aí um ótimo uma ótima oportunidade para conseguir o seu segundo gol aí o time do Santos não é pancada o lance foi lindo sem dúvida alguma Marcelinho virando o jogo lá na esquerda pro Léo é habilidoso lá até o lado esquerdo Saulo tá na marcação Robert acertou um chute incrível no travessão agora há pouco Robert Axel em cima dele Robert é muito habilidoso prende a bola o Carioca Robert só que perdeu ali o time do Santos com o Elano e lá vem o Esporte em Ricardinho Junior Amorim Robinho Ricardinho prendeu foi levando o Antônio Pereira da Silva manda o Ricardinho se levantar não marcou a falta não o torcedor do Esporte fica bravo aqui na Ilha do Retiro vamos rever o lance e aí Raul Plasma não houve absolutamente nada o jogador preto parou na frente até virou um pouco de lado olha o Santos olha o Robert sempre perigoso cruzamento bola nas mãos do Marcelo Moreto aliás o Antônio Pereira da Silva está muito bem na partida acompanhando de perto os lances é um árbitro já experiente está marcando corretamente até aqui e nós estamos chegando ao final do primeiro tempo em o Santos lançamento pro Viola já já no intervalo a opinião do Raul Plasma os melhores momentos os números do jogo e nós vamos dar uma passada pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro atualizando você com todos os resultados em um jogo em andamento nós temos dois jogos que vão começar às 9h40 Paraná e Vasco em Curitiba Gama e Palmeiras em Brasília um minuto de acréscimo vamos até 46 minutos Léo tem o Robert pedindo Viola está na entrada da área marcado ali pelo Alex Pinho Antônio Pereira da Silva sofreu um desgaste muito grande nesse jogo porque o jogo é muito rápido não tem jogo no meio campo é lá e cá lá e cá então ele tem que se deslocar sempre numa distância muito grande e mesmo assim ele está conseguindo marcar bem detalhe interessante observado pelo Raul e outro detalhe é que a torcida do esporte está gritando o olé quando o Santos vai tocando a bola e agora uma outra parte aqui na tribuna do estádio da Ilha do Retiro se levanta e grita o nome do esporte a desavença aqui entre os próprios torcedores do esporte na Ilha do Retiro e a presença do Santos marca a presença atrás do goleiro ali do esporte é lugar reservado ao torcedor aqui fora Santos que tem torcida em todo o Brasil sem dúvida olha o Ricardinho na entrada da área falta agora aconteceu a falta no Ricardinho que é muito rápido e habilidoso e partiu pra cima o Pia fez o gol da Ponte Preta diminuindo bom jogo lá na cidade de Campinas Atlético Mineiro 2 dois gols do Alexandre Pia para a Ponte Preta ouve a falta chegou ali o Marcelo Silva e o goleiro Pitarelli goleiro que é natural da cidade de Jales no interior de São Paulo começou no Guarani em 1994 foi campeão da Taça São Paulo exatamente é um goleiro alto é um metro e noventa e três é verdade talvez em atividade no Brasil depois do Irã do Internacional seja o goleiro mais alto é verdade talvez esse seja o último lance do primeiro tempo é uma chance incrível que tem no jogo o time do esporte Júnior Amorim é do Manga dali é mais pro Júnior que bate com o pé direito é do Manga tá posicionado ao lado da bola correu Edu bateu a bola vai pela linha de fundo era mais pro Júnior mas o Edu Manga com uma maior qualidade acabou batendo e o Júnior Amorim tá irritado ali vai terminar no primeiro tempo aqui na Ilha do Retiro aí o Edu Manga foi escanteio né a bola bateu realmente na barreira você viu aí no replay por isso a reclamação é eu achei realmente também Raul que a bola foi desviada mas o árbitro acabou preferindo apontar o tiro de meta o Júnior Amorim reclamou muito por causa disso vai terminar no primeiro tempo e é o que acontece Pita Antônio Pereira da Silva final do primeiro tempo na Ilha do Retiro um para o Santos gol do Robert zero para a equipe do Esporte no gramado Leonardo Boris Rui Guilherme deixa eu ver aqui o Robert que foi o autor inclusive do gol Robert que conversa com o assinante do Esporte TV sobre esse jogo Robert você fez o gol e foi um chute forte é foi um chute forte uma jogada bem trabalhada da nossa equipe bola sobrou ali e eu tive a felicidade de fazer o gol tivemos outras oportunidades acho que a equipe tem que botar a mesma coisa para tentar ampliar a vantagem agora o segundo ali que bateu na travessão quase né rapaz foi com muita vontade eu tinha que tocar com mais carinho na bola mas valeu vamos tentar fazer outro no segundo tempo Boris muito bem com o Axel o time até que criou mas está falhando no sistema defensivo Axel olha bem a gente está fechando até bem o problema é que estão chegando homens de trás e dificulta fica um número maior a gente tem que recompor um pouquinho mais mais rápido e como é que é jogar contra seu ex-clube onde tudo começou é sempre um carinho muito especial mas acima de tudo está o profissionalismo João Guilherme o esporte mudou João Guilherme 13 Gaúcho saiu 6 Valpilar 13 no 6 no esporte e 18 Rafael no lugar do Robinho 9 18 no 9 no esporte portanto mexendo aí em duas posições Rafael e também o Gaúcho entrando na equipe do esporte alterações do técnico Júlio Espinosa e o Cabralzinho pedindo uma maior valorização da posse de bola já já o Raul Plasma vai analisar tudo isso para você assinante do EsporteV e do Premier começando o segundo tempo aqui na Ilha do Retiro 1 a 0 para a equipe do Santos e quem já está no trabalho de aquecimento no Santos é o jogador Wagner que é volante número 16 aqui um pouquinho o Cabralzinho vai colocá-lo em campo hein João Wagner que é um jogador de marcação jogou no Flamengo teve passagem recente pelo Bahia ali uma falta em cima do Elano Júnior Amorim cometeu essa falta Raul o Cabralzinho pediu uma maior valorização da posse de bola e o Júlio Espinosa tirou o Robinho e o Valpilar para esse segundo tempo é o Cabralzinho tem razão porque tendo a posse de bola e pode acontecer isso porque o Santos tem uma boa técnica o tempo vai passando e consegue administrar e dar o ritmo ao jogo que lhe interessa agora o time do esporte fez a modificação já dá para observar o Rafael lá pelo lado mais o lado esquerdo entre o meio de área da meia lua para o lado esquerdo entra aí com um novo posicionamento vamos ver se dá certo aí se dá resultado muitas vezes o treinador pensa certo age corretamente e na prática não funciona Rafael é atacante tem 18 anos de idade foi artilheiro do campeonato juniores com 27 gols já gaúcho também prata da casa 21 anos é zagueiro o gaúcho que tem o nome de Márcio Rodrigo trombeta natural de coronel vivida no Paraná tocando bola pela esquerda do time do esporte Kiko a situação é realmente grave para o time do esporte que está precisando de uma vitória para respirar um pouquinho mais aliviado no campeonato e o Santos buscando uma evolução se vencer hoje aqui vai para 19 pontos e melhora muito a sua situação no campeonato brasileiro o time da Vila Belmiro ali atrás o Renato tirando Marcelinho de calcanhar a bola já tinha saído lateral para a equipe pernambucana Kiko está livre aqui pelo meio o Axel aí o Rafael que o Leonardo Boris já trouxe as informações é a revelação do time do esporte que entrou no lugar do Robinho vamos ver o que faz o Rafael no jogo chegou lá o Renato para roubar a bola e acabou acontecendo uma falta a favor do time do Santos na próxima sexta-feira às 8 da noite o Sport TV vai mostrar direto de Londrina no ginásio Moringão no norte do Paraná o amistoso da seleção brasileira de vôlei masculino se preparando para a Copa América Brasil e Cuba jogão hein na próxima sexta 8 da noite no Sport TV a cidade já está em festa aguardando o grande jogo com certeza será um jogão Raul na terça-feira nós teremos o jogo Brasil e Cuba em Brasília com transmissão do Sport TV Brasil fazendo uma série de amistosos com o time de Cuba o Léo ficou ali pedindo cartão amarelo para o jogador do esporte o Antônio Pereira da Silva não atendeu olha só o Axel chegou ali forte o Axel e aí o jogador do esporte no trabalho de aquecimento o cruzamento do Marcelinho a bola vinha para o Viola rebote do Santos Galvan abrindo lá pela direita Robert puxa para o meio manda a bomba para o gol como está chutando bem o Robert essa bola tocou ali na rede pelo lado de fora veja só passou muito perto e enganou muita gente aqui na Ilha do Retiro como está chutando bem o Robert é verdade além disso tudo quer dizer é o complemento a técnica toda a noção de onde deve estar em determinadas situações ele se encontra o tempo todo lançamento para o esporte Ricardinho saiu Pitarelli ele tocou por baixo e a bola vai para fora para encobrir o Pitarelli fica difícil porque ele tem 1,93m e chegou no momento certo e ali o Rafael recebeu o lançamento e na tentativa de tirar do goleiro Pitarelli não soube aproveitar a chance o Pitarelli acabou evitando o gol porque saiu muito bem embora não tenha feito a defesa total mas a presença dele tirou qualquer possibilidade da finalização correta realmente abafou bem tirou o ângulo ali o Pitarelli é o Plasman conhecedor da posição goleiro do Cruzeiro do Flamengo explicando para você o que aconteceu assinante eu digo sempre que o goleiro embaixo do gol quase todos eles dos grandes times tem a mesma capacidade ele mostra a diferença quando ele é completo é fora do gol não é dentro do gol fora dele que é saída de gol pelo alto por baixo isso é muito importante principalmente nesse futebol de velocidade de hoje em dia Edu Manga pela direita tentando o lançamento aí no Axel o esporte vai tocando a bola machuca para trás e aí o torcedor na Ilha do Retiro fica irritado Alex Pinho tocou para o Júnior Amorim ele tem espaço já chega ali em cima dele agora para abafar o jogador que é o Galvão Preto acabou ganhando do Rafael o Preto veio do time Júnior do Santos mas ele começou jogando no Juventus na rua Javari o famoso moleque travesso de São Paulo porque sempre aprontou nos velhos tempos para as equipes grandes do futebol paulista o Preto tem uma boa velocidade para ser zagueiro é fundamental velocidade faz bem a cobertura tem noção claro, falta muito ainda tem que aprender muita coisa principalmente que não dá para ir sempre só no corpo do adversário muitas vezes é preferível ir mais na bola do que no corpo quer dizer, sempre é preferível e ele está visando um pouquinho mais o corpo talvez uma insegurança do começo do início o leve a praticar esse futebol mas ele tem sim condições comentário Juhal Plasman para você assinante do Esporte V do Premiere acompanhando com a gente Esporte Santos pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro pela direita salvo tocando pelo alto subindo de cabeça a bola sobrando para o Viola não conseguiu pegar aqui atrás o Gaúcho ecoando para o goleiro Marcelo Moreto com a dispensa do Ney o Marcelo Moreto que já vinha atuando como titular fica aí tranquilo e o Adnan como já informou o Leonardo Boris goleiro foi contratado para ser aí o reserva Axel Preto boa antecipação Renato conseguiu ganhar mais um Antônio Pereda da Silva entendeu como falta ali o lance do Renato em cima do Axel Edu Manga tentando o toque mais a frente para o Ricardinho foi facilmente desarmado e na sequência não saiu bom ali o passo para o Robert o Santos poderia puxar ali um bom contra-ataque você está ligado no Sport TV acompanhando a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e depois o jogo no Sport TV News todos os detalhes da rodada e olha aí o Ney 2 para o Atlético Paranaense 1 para o Internacional no Beira Rio o Ney que vai se recuperando porque falhou no gol da Portuguesa no último domingo quando o Atlético venceu a Portuguesa por 3 a 1 foi até substituído é verdade no intervalo nós estávamos lá acompanhando o jogo pela direita Saulo pode puxar para o cruzamento preferiu o toque pelo meio acabou perdendo ali o lance na sequência o Júnior Amorim e o Santos puxa o contra-ataque Viola está buscando o Marcelinho Elano Marcelinho sempre o toque de primeira fugiu da falta para o Elano Viola está livre o Santos trabalha bem a bola vem o Elano falta trabalhou bem a bola o time do Santos Tony Pereira da Silva não autorizou ali a cobrança da falta o Elano fica caído sentindo Esporte TV Premier no Campeonato Brasileiro Banco Real o banco da sua vida Leonardo Boris cartão amarelo para o jogador Gaúcho primeiro cartão amarelo do jogo primeiro do esporte olha o Elano está com problema ali pelo que a gente está vendo no tornozelo vamos ver o que acontece com o jogador do Santos o Elano Elano Blumer veio do Guarani passou pela Internacional de Limeira está estreando em campeonatos brasileiros o Elano técnico Cabralzinho que também pode contar com o Valber que está numa situação parecida com a do Fábio Costa o Valber voltou de contusão mas acabou não sendo aproveitado para esse jogo pelo técnico Cabralzinho o Valber está jogando fácil o Elano não tinha realmente nada João Guilherme voltou já está ali em pé já está pedindo inclusive até para voltar para o campo de jogo só para ganhar tempo ali o Elano já recuperado o Elano Marcelinho dali ele tem ângulo pode mandar direto para o gol ou tentar o cruzamento é uma situação que preocupa com certeza o torcedor do esporte o goleiro Marcelo Moreto Marcelinho um dos maiores cobradores de falta sem dúvida do futebol brasileiro vai para a cobrança aos nove minutos do segundo tempo aí no Marcelinho bateu direto para o gol bola pela linha de fundo no lance o Cabralzinho ficava gesticulando para o Viola mais para dentro mais para dentro para dentro para os mais novos ouve-se falar que o Cabralzinho foi um grande jogador ele jogou no Santos jogou no Bangu você enfrentou o Cabralzinho como goleiro do Cruzeiro é sem dúvida o gol foi um dos importantes jogadores do Brasil jogava muito como se colocaram o campeão carioca pelo Bangu em 66 o Cabralzinho jogou também no Santos na época do Pelé Edu Manga bom toque para o Júnior Amorim jogando pela esquerda para o Kiko está dentro da área o Júnior Amorim também o Rafael o cruzamento é para o Rafael a bola é muito forte passamos de 10 minutos do segundo tempo Rafael se esforça evita a saída toca para o Saulo vai mandar para a área cruzamento pelo meio Pitarelli está muito seguro o goleiro do Santos vai dar uma briga boa com o Fábio Costa na sua opinião para ver quem vai ser o goleiro titular do Santos Raul? é verdade embora haja ser problemas quando você tem dois goleiros do mesmo nível porque ninguém quer ficar no banco mas é bom para o clube bom para o time porque muitas vezes você tem uma expulsão como aconteceu no caso do Fábio ou contusão você tem um goleiro que entra e o nível não cai Júnior Amorim acabou empurrando ali o preto falta a favor da equipe do Santos o Sport TV está transmitindo para todo o Brasil menos para as cidades de São Paulo e Santos que estão acompanhando com a gente o Sport Santos o jogo Corinthians e Santa Cruz saindo o gol lá no Pacaembu você vai ficar sabendo vai ver o gol com a narração do Júnior o Corinthians está vencendo o jogo lá por 2 a 1 todos os detalhes da rodada você vai ter logo após o futebol aqui no Sport TV no Sport TV News por incrível que pareça o futebol já teve no regulamento na regra do campeonato não era permitido a troca de jogadores mesmo por contusão você não poderia tocar há muitos anos atrás já foi assim detalhe do Raul Blasman jogando bola ao time do Sport o Santos vem com o Robert passou fácil o Robert está jogando muito Marcelinho e Viola na entrada da área boa abertura na direita olha o chute cruzado a bola passa pelo Marcelinho e pelo Viola e o Viola ficou lamentando do João Guilherme uma chance realmente sensacional que perdeu o time do Santos o cruzamento do Russo que desceu bem lá pela direita o goleiro do Sport ficou machucado Marcelinho também estão se abraçando ali no momento é porque eles dividiram na hora do cruzamento do Russo a bola passou ali pelos dois e o Viola também acabou não conseguindo pegar você viu o Galvan número 5 o capitão do time do Santos o argentino o Santos que já teve um excepcional zagueiro argentino chamado Ramos Delgado olha a bola na entrada da área vem o Santos Marcelinho dominou pelo meio ele tentava o passe de calcanhar ali pro Viola aí no Marcelinho levou na linha de fundo acabou saindo com a bola e tudo é o Marcelinho malandramente apontava ali o corner o escanteio mas o Antônio Pereira da Silva em cima do lance já conhecendo o Marcelo né deu o tiro de meta Leonardo Boris eu imagino a atenção aí do Júlio Espinosa no banco do esporte a todo tempo chamando a atenção do Júnior Amorim ele quer que o Júnior Amorim chame o time pra frente Leonardo Boris acompanhando a movimentação do banco do esporte o Júlio Espinosa perdendo esse jogo aqui de repente pode perder o emprego a chance é grande informações aqui na imprensa pernambucana dão conta de que o Carlos Alberto Silva já estaria preparando aí pra entrar na equipe do esporte já estaria inclusive sendo contactado pela diretoria o Luiz Cláudio empatou pro Inter lá no Beira Rio 2x2 Inter e Atlético Paranaense esse jogo você acompanha no Premiere Esports e João você vai lá em zagueiro no time do Santos um pouco mais atrás você não era nascido é bem verdade o Santos teve outro grande zagueiro que foi capitão inclusive de seleção brasileira campeão no mundo Mauro né campeão e capitão em 62 é verdade no Chile Mauro Ramos Oliveira é verdade o Santos era Gilmar Dalmo, Mauro tinha o Berdã tinha o Zé Carlos do lado esquerdo Zita e Mengal Dorval, Coutinho Pelé e Pepe ou Toninho Pelé e Pepe ou Toninho Pelé e Edu tanto faz e você jogou contra esses caras todos realmente um privilégio para o Raul Plasma hoje como medalhista do Esporte V e do Premiere roubou ali o Léo Marcelo Silva sai tocando lá pela direita com o Russo estamos com 14 minutos do segundo tempo na cidade de Recife no estádio da Ilha do Retiro estádio Aldemar Costa Carvalho o belo estádio da Ilha do Retiro da equipe do Esporte 1 a 0 para o Santos gol do Robert um belo gol no primeiro tempo uma bomba no ângulo Marcelinho Carioca Pelano virando lá pela direita para o Russo não conseguiu dominar a sobra do Kiko aqui pelo meio o Edu Manga acabou errando o passo o Edu chega ali atrás já de vendo o Alex Pinho Pelano recupera para o time do Santos fazia o lançamento para o Robert lá na frente o Robert vive uma grande fase só que o Erlon apareceu na defesa do Esporte para atirar Kiko mais uma vez é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Brasileirão que tem o Rodrigo do Botafogo com o Martilheiro com 9 gols o Marques e o Alain Delon do Vitória vem com muito logo atrás a briga pela artilharia está boa Edu Manga viu bem o Saulo aqui na direita ele tem espaço Léo fecha na marcação Saulo cruzando preto apareceu para atirar ali na marca do pênalti 16 Kleber é meia também prata da casa daqui a pouco no Esporte mais um jogador feito aqui na ilha do retiro vem para o jogo Marcelinho Carioca Robert está pedindo ali pelo meio o passe é para o Renato Robert vai abrir para receber essa bola ainda o Renato voltou com o Marcelinho vai tentar uma jogada individual tentava buscar o Viola apareceu bem para tirar ali o Gaúcho contra-ataque do time do Esporte Rafael mas ele está sozinho Ricardinho está livre aqui pelo meio ainda o Rafael acabou escorregando caindo perdeu o equilíbrio não foi feliz no lance não o Rafael Rafael ficou caído e o técnico Júlio Espinosa pede para o Kleber aguardar ele Kleber queria entrar no lugar do Ricardinho 10 está pedindo para esperar um pouco o técnico Júlio Espinosa vamos ver o que vai fazer aí o técnico da equipe do Esporte amanhã a partir de 9 da noite você vai acompanhar o início da semifinal da Copa Davis aqui no EsporteV grande competição a mais tradicional competição do tênis entre equipes de todo o mundo você acompanhando com exclusividade aqui no EsporteV a semifinal amanhã Austrália e Suécia direto de Sydney primeira partida as duas primeiras partidas e simples amanhã a partir de 9 da noite a Copa Davis semifinal com exclusividade no seu canal campeão parece que não dá mais para o Rafael chegando o Elana buscando o Lanário Marcelinho o Rafael caiu sozinho se machucou sozinho lá do outro lado vamos ver o que vai acontecer o detalhe curioso que na partida contra o Vasco resultado de 3 a 3 o mesmo aconteceu o Rafael entrou se machucou e saiu no segundo tempo Marcelinho Carioca viu o Viola lá dentro da área também o Robert Viola de cabeça olha a sobra Elano de trás e frente para o gol tinha tudo para fazer o gol do Santos o Elano acabou chutando longe mas o Viola João Guilherme arriscou muito porque o russo zagueiro aliás o Alex Pinho zagueiro do Esporte chegou a levantar o pé e quase acertou a cabeça do Viola detalhe do repórter Rui Guilherme você viu ali as finalizações 7 do Esporte o Santos tem 12 3 a 1 para o Atlético Mineiro em plena cidade de Campinas Álvaro o Atlético realmente está demais no Brasileirão voltou o Rafael e o Ricardinho 10 saiu entrando Kleber 6 a 16 torcedor do Esporte vaiou aqui essa alteração feita pelo técnico Júlio Espinosa saída do Ricardinho para a entrada do Kleber Raul é, a não ser que o Kleber faça aí um milagre né porque na verdade os dois jogadores de frente o Ricardinho estava muito bem na partida principalmente no primeiro tempo com a presença do Rafael que não fez absolutamente nada até agora pode ser até que essa alteração aí venha a dar algum resultado mas é preciso marcar um pouco mais a presença do Rafael que está apenas correndo atrás do time do Santos Raul Plasma analisando o jogo você em todo o Brasil ligado no EsporteV no Premiere Esporte Santos é um jogo de história é um jogo de tradição é um clássico do futebol brasileiro 1 a 0 para o Santos gol do Robert marcado no primeiro tempo esse aí é o Kleber que entrou no lugar do Ricardinho e já vai levando e fez uma boa jogada só que lá na frente o Rafael não conseguiu dominar aqui atrás o Werler tentou sair jogando recuperação é do time do Santos chega na cobertura ali o Alex Pinho ele trocou o João agora colocou o Kleber mais atrás no meio campo evidentemente e levou o Júnior mais para frente para fazer companhia lá com o Rafael o jogador vai chegar de vez em quando lá como atacante detalhe tático do jogo observado pelo Raul Plasma Santos vem de um empate em Campinas com o Guaraninho 1 a 1 de uma vitória adiante do América Mineiro 3 a 0 já o esporte venceu pela última vez no dia 19 de agosto o Corinthians aqui Marcelinho na entrada da área Viola dominou limpou bateu gol do Santos Viola o artilheiro da Vila da Vila da Vila marca a presença Viola faz a festa do torcedor do torcedor do torcedor Santista em todo o Brasil dentro da área no seu estilo ele dominou girou na jogada que começou com o Marcelinho que você está revendo o Marcelinho tentou chutar mas a bola procurou o Viola que marca o segundo gol do Santos aqui na Ilha do Retiro Viola faz a rede balançar aos 19 minutos do segundo tempo e sai comemorando dentro da sua irreverência está aí o Viola 2 para o Santos 0 para o Esporte Raul Plasma no chute do Marcelinho não iria acontecer absolutamente nada mas no caminho estava o Viola que acabou recebendo a bola e fez aquilo que sabe fazer melhor que gira o corpo usa o corpo gira muito bem e bate melhor ainda e acaba marcando mais um gol para o Santos que deixa numa condição excepcional para levar aqui levar daqui 3 pontos compensação o time do Esporte vai aí se afundando cada vez mais mas na verdade o time do Santos está bem melhor durante todo o tempo bem melhor a não ser no princípio do jogo em que o Esporte criou algumas situações e jogou um pouquinho de igual para igual mais na base da vontade do que tecnicamente porque o Santos individualmente é bem melhor Marcelinho Carioca mandando para a área e o Viola que marcou o quarto gol dele na competição João já tem o Santos 16 gols marcados partilheiro do Santos no campeonato brasileiro é o Robert com 5 pois não Leonardo Boris e é o 24º gol que o time do Esporte leva na competição e alguns torcedores já começam a deixar a ilha do Retiro é verdade Boris uma parte da torcida do Esporte já desanimada começa a deixar aqui o estádio aos 21 minutos do segundo tempo e a gente ouviu aí alguns torcedores atrás ali do banco do Júlio Espinosa já xingando o treinador e pedindo a saída dele pedindo queremos treinador vai ser uma situação realmente complicada para o técnico Júlio Espinosa e o próximo jogo do Inter do time do Esporte no campeonato brasileiro é exatamente contra o Inter não é isso Boris? domingo contra o Internacional e dia 30 aqui na Ilha do Retiro contra o São Paulo já a equipe do Santos pega na Vila Belmiro o Bahia jogo que vai ser realizado no domingo é o Esporte tem aí adversários difíceis na sequência do campeonato brasileiro e está na zona do rebaixamento Kleber houve a falta em cima dele que entrou no lugar do Ricardinho agora há pouco mais uma falta Helano grande jogo na cidade de Campinas e Humberto marca o segundo gol da Ponte Preta Ponte Preta 2 Atlético Menino 3 Júnior Amorim não tinha ninguém na verdade o preto Raul e esse momento do jogo esse segundo gol do Santos o que pode proporcionar na partida Raul? Ah esse foi o gol é claro que tem muito jogo ainda tudo pode acontecer mas a tendência é que o time do Santos inclusive aumente a sua vantagem porque dá pra notar deu pra sentir que o time do Sport que já não estava bem agora então praticamente entrega né quer dizer diminuiu o ritmo já não está nem lutando tanto embora tenhamos aí muito tempo ainda tem 20 e tantos minutos muito bem você viu aí os gols o Ederson marcou o terceiro do Internacional o Inter passando a frente 3 a 2 lá no Beira Rio e o Guarani Marcinho Botafogo 0 Guarani 1 Botafogo fora de casa vai jogando muito bem no Campeonato Brasileiro mas em casa no Maracanã não vem conseguindo bons resultados é realmente uma situação que o torcedor do Botafogo fica sem entender em casa o Botafogo conseguiu 7 pontos fora ele conseguiu 11 João Guilherme é realmente uma incógnita esse time do Botafogo acho que está muito bem posicionado no Campeonato são os resultados do Campeonato Brasileiro você para saber mais do Brasileirão 2001 acessa a página do Sport TV na internet www.sporttv.com.br é o endereço eletrônico do seu canal campeão na internet Léo fez uma boa jogada tocou para o Robert passou fácil pelo Gaúcho invadiu para trás Marcelinho a bola raspa o travessão mais uma jogada muito bem atrapalhada pelo Robert e pelo Marcelinho é escanteio lá do outro lado e foi mais um lindo lance você viu aí o lance criado aqui pelo lado esquerdo mais uma vez o Marcelinho pegou olha o escanteio olha o Marcelinho cobrando o escanteio com um efeito incrível Alex Pinho tirando você viu que o time do Santos tem o dobro das finalizações do esporte 14 contra 7 os números do jogo com o trabalho da equipe de scout do Sport TV olha a bola lançada na área Marcelo Moreto saiu para fazer a defesa Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro Interligue DDI 23 o mundo inteiro por menos de um real olha a Ponte Preta empatando o jogo no Moisés Lucarelli 3 a 3 o Atlético vencia por 3 a 1 grandes jogos na noite desta quarta-feira pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Inter e Atlético lá na Beira Rio Ponte Preta e Atlético Mineiro o Guilherme nós temos uma alteração no time do Santos é entrou o Wagner na equipe do Santos João Guilherme o Wagner que já estava inclusive no trabalho de aquecimento há algum tempo com a camisa número 16 e eu já já confirmo quem saiu foi o Elano Rui número 8 Elano portanto número 8 deixou o campo de jogo para a entrada do Wagner com a número 16 portanto Wagner número 16 está no jogo Raul Scout do Sport TV mostrando pra gente o Santos tem 14 finalizações contra 7 do Sport e chegou 7 vezes na linha de fundo apenas contra 3 do time do Sport o time do Santos achou o jogo tem uma belíssima escalação o desempenho dos jogadores individualmente é o melhor possível isso é uma forma de conjunto representa muito mais ainda é um bom entendimento você vê que o time gira o tempo todo ninguém guarda a posição faz a pressão como você está vendo aí de vez em quando quer dizer alterna o ritmo da partida conforme o seu interesse como ele é conveniente e faz uma partida perfeita o time do Santos lançamento muito ruim aqui atrás do Erlon reposição para o goleiro Pitarelli sem contar com esta partida do Santos até agora o Sport jogou aqui na ilha 5 partidas 2 vitórias 2 empates e 1 derrota jogou fora 6 jogos 6 derrotas informações aí do Leonardo Boris o retrospecto do time do Sport em casa realmente o Sport que sempre foi temido aqui na ilha do Retiro esse ano não vem repetindo esse tipo de campanha Robert chega pela esquerda tocando para o Leo chega o bom lateral esquerdo do time do Santos mais uma vez o Robert Kleber chegou para roubar a bola pelo time do Sport Robert que bolão do Robert participativo no jogo roubando tocando para o Leo Marcelinho Carioca Viola abriu está aberto lá pela direita o Marcelinho vai levando Renato Marcelinho de calcanhar o Renato não foi torcedor do Santos com certeza vai ficando empolgado com esse trio aí Marcelinho Carioca Viola e Robert e o Renato chegando para dar o apoio ainda o Renato fez a abertura para o Robert na linha de fundo Viola e Marcelinho estão pelo meio ainda o Leo olha o cruzamento para o Viola a bola passa por todo mundo e vai sobrar para o Kiko lá do outro lado estamos com 28 minutos o segundo tempo 2 a 0 para o Santos Robert e Viola o esporte ainda tem 8 partidas para jogar aqui na Ilha do Retiro São Paulo, Curitiba Juventude, Santa Cruz Guarani, Gama Botafogo de Ribeirão e o Bahia importante aí o detalhe 8 jogos em casa o esporte tentando fugir da zona do rebaixamento Júnior Amorim Edu Manga fazendo o passe com efeito lá pela esquerda para o Kiko vai se aproximando pela esquerda voltando para ajudar na marcação Marcelinho Carioca ajudando ali o compor o sistema defensivo Marcelinho ainda pela direita chegando o Saulo vai tentar o cruzamento chegou na entrada da área para tirar o Marcelo Silva Edu Manga abrindo para o Kiko na esquerda o time do esporte ainda tenta alguma coisa no jogo tenta uma reação que para a torcida parece impossível ainda o Edu tentou o lançamento Antônio Pereira da Silva abriu as pernas para a bola passar e chegar dentro da área no Júnior Amorim que caiu e ficou pedindo o pênalti só que o Antônio Pereira da Silva estava muito em cima muito perto do lance aqui atrás Gaúcho deu de presente essa bola para o Marcelinho Marcelinho está jogando com muita vontade no time do Santos armou no meio com o Renato a bola chegou até o meio com o Robert deu o chapéu no primeiro adversário Edu Manga no EsporteV você está acompanhando nas cidades de São Paulo e Santos Esporte e Santos 2 a 0 para o time da Vila Belmiro e no restante do Brasil no Premier Esportes Saulo tenta triplar e o Léo fez o cruzamento Galvão afasta o zagueiro argentino Edu Manga Esporte vai ganhando o rebote vai tentando alguma coisa já já teremos outra alteração no time do Santos o Rui Guilherme vai informar para todo o Brasil Axel mandou para a área preto tirou de cabeça voltou essa bola para o Kleber chutou muito fraco e aí o torcedor do Esporte mais uma vez reclama aqui na Ilha do Retiro Kiko tocando para o Junior Amorim pela esquerda aparece pelo meio ali o Kleber ele recebeu aí o Kleber tenta fazer a finta vai para a entrada da área falta e é uma falta perigosa para a equipe do Esporte o Gaúcho sai lá de trás para fazer a cobrança João fica pedindo para cobrar ali o Gaúcho diga Rui vai sair o Robert com a número 10 autor do primeiro gol da partida e vai entrar o número 17 Júlio César que é atacante vem aí o gaúcho Júlio César a equipe do Santos o João ele que foi revelado pelo Taguatinga e é de Taguatinga no Distrito Federal Robert vai deixando o campo de jogo rapidamente Robert o jogo está bom está bom acho que o Santos está merecendo a vitória eu acho que tem que ampliar mais o marcador para dar uma maior tranquilidade para a gente o Guilherme ouvindo Robert o Esporte tem a falta e do Manga na cobrança a bola de Gio na barreira é escanteio para a equipe do Esporte Robert saindo Raul que partida é que partida ele sai com bem tranquilo consciente de que fez tudo aquilo que deveria ter feito e deu uma contribuição enorme para a vitória que o Santos não aconteceu Kiko todo Manga na marcação do Marcelinho que roubada o Marcelo Silva partiu o Júlio César está lá pela direita pedindo é um atacante muito rápido é uma promessa lá na Vila Belmiro ainda o Viola ele estava a jogar bem o Viola no Tigre do Santos olha a jogada do Viola olha a sua característica ele acabou exagerando né Raul poderia ter passado o Marcelinho esperava a bola lá pela direita havia duas alternativas ele se empolgou acabou querendo fazer o lance individual mas insistiu demais em prender a bola o Júlio César que entrou agora há pouco no jogo é o Júlio César Antônio do Souza natural de Itaguatinga e o Santa Cruz o rival do esporte consegue um bom resultado pelo menos por enquanto em São Paulo em Renatinho Corinthians 2 Santa Cruz 2 empata o jogo e daqui a pouco assim que a gente tiver um espaço aqui na nossa transmissão de Esporte Santos nós vamos mostrar o segundo gol do Santa Cruz no Pacaembu gol que ameaça a situação do treinador do Corinthians o Vanderlei Luxemburgo está em conflito lá com a diretoria corintiana vamos ver o que vai acontecer bola com o Júlio César chegando pela direita cruzou Renato dominou poderia ter chutado preferiu o domínio mas acabou perdendo a chance Edu Manga liga para o time do Esporte ele adianta demais perde o equilíbrio na dividida que isso o preto chegou chutando tudo que viu pela frente acertou mais o Edu Manga do que a bola vai se levantando lá o Edu Júnior Amorim Galvan está jogando na zaga do Santos Léo Robert saiu agora há pouco para a entrada do Júlio César saiu muito cansado Robert Rui saiu bem cansado João estava realmente ofegante pediu aí para o Cabralzinho para sair com certeza o Robert Wagner o campeonato é muito desgastante são várias viagens muitos jogos o ritmo é forte intenso então tem que poupar de vez em quando alguns jogadores importantes na medida do possível aí o detalhe do Raul Plasma Raul o Robert merece uma observação especial do Luiz Felipe Scolari sem dúvida alguma Robert vem jogando muito há muito tempo vem aí o Santos olha o Russo pelo meio Júlio César recebeu na área ainda o Júlio Axel chega primeiro fazendo o corte aqui atrás dominando o Kleber a informação vai sair o Marcelo Silva com a número 6 e vai entrar o Pereira com a número 13 Pereira que é zagueiro vem aí o Pereira no lugar do Marcelo Silva mais uma alteração do técnico Cabralzinho que vai conseguindo em dois jogos duas vitórias no time do Santos Marcelinho mandou para o gol e a bola vai longe e Sport TV e Premier no campeonato brasileiro novo Siena mais que um carro uma conquista aí o goleiro Marcelo Moreto que veio da portuguesa de 10 portos para a equipe do Sport Sport como o Leonardo Boris já informou dispensou alguns jogadores o goleiro Ney o Bruno Quadros o Balão alguns jogadores foram dispensados pela equipe do Sport e agora o Santos faz mais uma substituição entrando Pereira número 13 e saindo Marcelo Silva com a número meia dúzia Marcelo Silva portanto deixando o time do Santos Pereira está no lugar dele no jogo e o goleiro Ney dispensado está assistindo a partida aqui na ilha do Retiro detalhe interessante do Leonardo Boris o Pereira é o Fábio Pereira da Cruz de Guarulhos São Paulo começou lá mesmo no Santos passe esquisito aqui e o Saulo na frente do Vela acabou recuando para o Gaúcho Marcelo Moreto torcedor do Sport ironicamente vai gritando o olé quando o time do Santos toca na bola aqui pelo meio o Renato Wagner Pereira e o Santos vai tocando a bola mesmo Galvan Russo lá pela direita Wagner mais uma vez Russo veja aí o toquinho de bola do time do Santos Russo passou fácil deixou para o Marcelinho fazendo a virada a bola passa pelo Renatinho chegou no Léo Viola e Júlio César estão lá dentro da área o cruzamento é para o Viola ele dominou mas já estava marcado o impedimento Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro Ball o melhor acesso à internet pelo menor preço do mercado muito bem a gente reviu ali o lance o Júlio César que estava junto com o Viola estava adiantado mas o Viola na mesma linha do zagueiro aí sempre aquele lance polêmico né Raul é verdade na mesma linha hoje vale algum tempo atrás não mas agora dá condição Kiko Sport Santos vão jogando aqui na Ilha do Retiro você ligado no Sport TV em todo o Brasil daqui a pouco nós teremos todos os detalhes de Corinthians e Santa Cruz com o Júnior o Júnior o Cláudio Vinícius Cerdeira o Carlos Lima e o Cristiano Blota e também as informações de Sport Santos aqui na Ilha do Retiro jogos transmitidos pelo Sport TV e depois o Sport TV News com todos os detalhes dos jogos transmitidos pelo Sport TV do Premier na rodada do Campeonato Brasileiro vamos ver aí o gol da equipe do Santa Cruz o gol do Renatinho lá no Pacaembu Júnior narra o Corinthians perdeu só de 4 a 1 o Santa Cruz olha lá o Santo lança bom defesaça do goleiro gol do Santa é você viu aí o gol do Renatinho o goleiro Doni acabou soltando a bola e o Caio marca o segundo do Guarani no Maracanã impressionante o Botafogo Guarani 2 Botafogo 0 e o Guarani vai se recuperando no campeonato aos poucos com a direção agora do Zé Mário o Santos o Neto agora é o gerente de futebol do time do Guarani o Santos consolidando hoje a vitória João Guilherme vai para 19 pontos em 13 jogos disputados e vai conseguir a quarta no campeonato e a segunda seguida o Santos que durante muito tempo ficou invicto no campeonato empatou 5 partidas seguidas e o Palmeiras faz 1 a 0 Palmeiras líder do Brasileirão com o Marci em Brasília Palmeiras 1 gama 0 Palmeiras vai se isolando ainda mais da liderança da competição já o Esporte confirmando esta derrota 12 jogos 8 pontos ganhos 2 vitórias 2 empates 8 derrotas Marcelinho Carioca vai para a cobrança do escanteio Leonardo Boris trazendo informações do Esporte o Rui Guilherme com o Santos e o Marcelinho na bola cobrando o escanteio com um efeito incrível bola nas mãos do Marcelo Moreto Raul o jogo pisaram no freio lá no campo Raul o time do Santos também é interessante para ele o ritmo da partida deixando o tempo passar ele fez duas transformações no time para recuperar a parte física mas não não tem muito interesse mais em jogar vai gastando o tempo e o time do Esporte que teria que jogar não tem como não tem mais disposição sente-se derrotado já e não tem recurso técnico também para produzir um pouco mais Marcelinho boa tabela com o Júlio César impedimento marcado lá na frente o Marcelinho quando recebeu do Júlio César estava impedido o Santos vencendo o jogo aqui está perto de conseguir isso vai pular para 19 pontos no campeonato brasileiro vai subindo o Santos vai melhorando o seu posicionamento no campeonato embora ainda fique numa posição intermediária é mas o Santos se não tiver problema aí de contusões cartões amarelos que é impossível suspensão de jogador ele é um dos candidatos aí ele é um time que tem potencial pelo menos mostrou isso hoje achou a sua forma de jogar e os três jogadores de frente lá que são jogadores muito importantes além de ter um bom comportamento no meio campo também o Cris empatou para o Cruzeiro lá no Minerão Cruzeiro 1 Goiás 1 Cruzeiro realmente que não consegue engrenar no campeonato brasileiro Kleber você está acompanhando com a gente aqui no Sport TV Santos 2 gols do Robert do Viola Sport 0 você na cidade de São Paulo na cidade de Santos acompanhando no Sport TV essa falta aí em cima do Junior Amorim e o Edu Manga pega a bola com todo carinho o Gaúcho mais uma vez vem lá de trás para cobrar a falta aí o goleiro Pitarelli que vive uma grande fase orientando a barreira de repente para acordar o time do Sport a tentativa aí de um gol o Edu Manga ali é a posição perfeita para o Edu ele bate com o pé esquerdo é uma situação de perigo para o gol do Santos o torcedor do Santos em todo o Brasil ligado no Sport TV e no Premier fica na expectativa assim como o torcedor do Sport Edu Manga na cobrança no canto ele bateu fraco por baixo bola acabou sobrando para a defesa Erlon o lance ali para desanimar o torcedor do Sport e não é nada bom o relacionamento do técnico Júlio Espinosa com os torcedores principalmente aqueles que estão aqui no alambrado Júlio Espinosa vai passar instruções e os torcedores pedem para que ele não fale nada sendo meio pressionado o técnico Júlio Espinosa olha a bola ali dentro da área uma proteção diante do Rafael e o Fábio Pinto coloca o Internacional na frente sete gols no Beira Rio Internacional quatro Atlético Paranaense três sete gols para o torcedor gaúcho lá em Porto Alegre jogão da décima segunda rodada do Brasileiro Ponte Preta Atlético também três a três grandes jogos nesse que é sem dúvida o mais equilibrado campeonato de futebol do mundo que é o campeonato brasileiro e toda rodada um show do Sport TV do Premier o troca de passe o mais completo balanço da rodada jogos exclusivos do Sport TV no Premier todos os detalhes Léo pelo meio o time do Santos vai tocando a bola e o Sport vai olhando vamos aí para o final do jogo o Santos vai conseguindo a sua segunda vitória sob o comando do Cabralzinho vitória seguida no campeonato brasileiro Russo Marcelinho abriu livre o time do Sport dá muito espaço vem o Marcelinho lá pela direita cruzando para a área Viola de cabeça ele não esperava que o Gaúcho fosse furar e aí o Viola acabou cabeceando de qualquer jeito aqui pela direita o Saulo o Sport vai continuar numa situação desesperadora no campeonato vai pegar logo o Inter em Porto Alegre domingo o Sport realmente nesse momento cede o candidato ao rebaixamento mas ainda vamos ter 15 rodadas pela frente no campeonato são 27 rodadas nessa primeira fase Marcelinho Carioca o Santos toca a bola administra o tempo gasta o tempo nós vamos aí para o final do jogo na sua tela você vê estamos chegando a 45 Marcelinho Carioca vai tentar de bicicleta tudo é festa nesse momento né 2 a 0 Marcelinho tentou ali um lance se o Santos estivesse perdendo aí na Vila viu Miro ele não faria isso é mesmo porque tinha o Léo a presença do Léo de frente para a bola e para o gol vinha chegando você reviu e era a alternativa mais aconselhável mas 2 a 0 jogou uma boa partida se permitiu Kiko torcedor do esporte inconformado aqui no estádio da Ilha do Retiro a partir de agora nós estamos falando para todo o Brasil aqui no EsporteV terminou o jogo lá no start do Pacaembuque o Jota Júnior transmitiu Corinthians 2 Santa Cruz 2 agora nós estamos aqui com os momentos finais do jogo Santos e Esporte o Santos consegue a sua segunda vitória sob o comando do Cabralzinho 2 a 0 com os gols do Robert e do Viola um em cada tempo Esporte vai ficando numa situação cada vez mais dramática no campeonato pela direita o Saulo cruzando a bola na área saiu o Pitarelli quando fechavam ali o Rafael e também o Gaúcho vai terminar aqui na Ilha do Retiro já já todos os detalhes de Corinthians e Santa Cruz Esporte Santos e de toda a rodada no EsporteV vem o Santos Renato acabou tirando o Erlon aqui atrás já passamos de 46 minutos vai terminar a qualquer momento aqui em Recife Esporte Santos olha o Erlon acabou se complicando ali vai perdendo essa bola para o Renato o Alex Pinho deu de presente para o Renato o Marcelinho chegando de trás para o Viola aí a dupla Santista acabou não conseguindo dominar ali o Viola Léo acabou escorregando a sobra do Kleber o Esporte vai chegando ao sexto jogo sem vencer no campeonato brasileiro a última vitória foi no dia 19 de agosto aqui na Ilha do Retiro contra o Corinthians foram 5 derrotas e um empate portanto 5 derrotas e um empate um número realmente forte quando apita Antônio Pereira da Silva final de jogo aqui na Ilha do Retiro Santos 2 Esporte 0 o Santos vence o segundo jogo sob o comando do Cabralzinho no gramado Rui Guilherme e Leonardo Bóris me permita Rui ouvir o técnico Júlio Espinosa fica uma situação insustentável o Espinosa vamos ver saindo muito abatido o técnico do Esporte Júlio César Espinosa bem Bóris o Viola que também vai deixando o campo de jogo já em situação diferente o Santos tranquilo Cabralzinho são dois jogos são duas vitórias Viola Cabralzinho chegou e o Santos conseguiu aí engranar graças a Deus eu acho que um treinador que tem um comando muito bom tem um trabalho altamente profissional nos ensinando e nos apoiando naquilo que é sempre necessário para que a gente possa fazer durante os treinamentos e levar para dentro de campo oficialmente eu acho que nós estamos no caminho certo eu acho que prevalece sempre a disciplina a humildade a simplicidade e o respeito que a gente vai enfrentar todas as equipes como nós estamos enfrentando o esporte o América e quem vir nós vamos respeitar não só a gremiação os profissionais do outro lado e fazer um futebol tetracampeão do mundo que somos nós vou ouvir aqui o Erlon fica uma crise insustentável do esporte Erlon infelizmente estamos passando por uma situação muito difícil você vê que nós corremos atrás até sempre no começo do jogo estamos sempre buscando o resultado temos oportunidade infelizmente não acontece da forma que nós esperamos a gente vê que uma situação ou outra as equipes adversárias vêm e conseguem fazer o gol então isso realmente às vezes abata bastante a equipe mas nós temos que confiar em Jesus que Jesus vai estar conosco e que nós viemos realmente sair dessa situação porque é incômoda para todos nós mas temos a fé que que nenhum mal perdura para sempre então a gente tem a confiança que Jesus vai nos abençoar e que com muita força com muita fé a gente vai sair dessa situação João Guilherme